Não, Fabrica, comigo, tá? É, gente, duas semanas sem fazer vídeo, é, vai fazer duas semanas agora. Mas, gente, queria pedir vídeo pra vocês, porque essa semana é tão turbulenta, tão corre-corre, que não deu tempo, um mês, mas eu prometi que essa semana faço dois meses pra vocês e eu vou cumprir, tá? É, prometo, mas eu quero que vocês entendam também que é muito, que essa semana não ocorreria, se não é de curso, tem as meninas do curso VIP, tem a turma que tá precisando voltar a fazer a nova, a outra aula, igual que a anterior, que eu não adoro, eu tenho sucesso e, me perdoe, gente, por favor, tá? É, hoje eu vou fazer uma maquiagem pra vocês meia básica, básica em termos, né? Vamos usar um batom vermelhão, num olho bem simplesinho, assim. Eu tô meio peru, então, gente, eu vou fazer tudo, eu tô mais de boa cabeça, eu me queria usar vermelho. Mas, vamos lá. Não é mais que vermelho, verão, tudo a ver. Eu vou, eu já preparei minha pele, usei a base da Natura, Puna. Hoje eu usei meu, só compacto da Avon, já que é da linha Ideal Shade. É, é Ideal Shade, mas com a beija. Vou usar o lápis marrom da Natura Lina Una. Vou fazer um, 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 delineado, bem fininho, aqui, ó. Gente, ó, aos cílios. Vou até que é metadezinha. Vou dar uma esfumadinha aqui com o outro lado do lápis. É aquela esponjinha, sabe, gente, que a gente esfuma aqui, velho? Basta a metade. E, claro, é a mesma coisa. Não precisa fazer essa linha perfeitinha, não. Porque a gente vai passar uma sombradinha marrom bem clarinha. Pra, pra, pra não ficar também com o olho simples, mais, sabe? Em cima, agora. Passar aqui embaixo, ó. Unindo daqui pra cá. Na mesma direção. Mesmo no esquema, a gente só tem metade. Com o outro lado, a gente esfuma e traz mais pra frente. Sol sombriado. Que faz uma pessoa acabar de sair do banho, com o cabelo molhado, aparecendo na internet, hein? Pra vocês verem que eu não faço como vocês. Ai, gente, se quiser dar uma puxadinha, fazer aquele delineadorzinho, de gatinho, foge. Mas não faz muito forte também, não. Eu tô usando marrom, mas quem quiser fazer com o delineador preto, também fica um arraso. Como sempre, tô reclamando do calor de banco, né? Tá parecendo cada vez aqui, ó. Au! Que louco assim já pra vocês. Mas eu vou ficar com tanta filhinha que eu já fiz. Algumas de vocês podem até ter, mas eu acho que não todas. E não faz mais. Eu não sei se eles vão voltar a fabricar e a vender essas sombras. Mas foi o último ciclo da Natura. Eles colocaram essa paletinha de sombras, ó. Olha que fofinha. Aqui são três cores de sombra e não meia blush. Mas eu uso também como sombra, como se faz. Mas é um blush bem bonito, sabe? Eu vou dar essa daqui hoje. Tem essa cor aqui. Malandra, né? Comprei logo as duas cores. Eu avisei pra vocês, meninas. É a última vez na relista. Ninguém acreditou. E essa daqui é a mais lilazinha com azul. E tem um branco e um rosinha com azul. E tem um branco e um rosinho do lado. Eu vou usar essa daqui. Que é mais marronzinha. Com pincelos bem... Bem fininho. Assim. Bem fininho. Vê a esponjinha aqui, ó. É um meio chão planinhozinho. Tá aqui. Tá vendo? É um meio... É um clarinho. Só pra dar uma quebradinha. Um brilhinhozinho. Não tem uma cara muito... Muito branco. Pode levar, tá? A gente não dá pra carregar, não. Pode passar em toda a pálpebra móvel. Tá? Não tem uma cara muito... Não tem uma cara que eu não vou mais fabricar essa paleta aqui. Eu fiz um log com ela. Muito linda, muito linda, muito linda. Estava até comentando com uma amiga minha. E... Gente, a Gabi. Mostrei pra ela. Ela ficou apaixonada. Ela... Ai, que pena. E não fabrica, não. Agora, gente, é só um brilhinho, assim, pra não ficar uma coisa muito pequena. Agora, com esse mais... Mais escurinho, assim, no marronzinho, ó. Eu vou só dar uma... Uma marcadinha de leve, assim, no côncavo. Bem de levezinho. Gente, pra mim, ó. Aparece, às vezes, uma cor... Aqui, aparece uma... Um tom. Pra vocês aí, acho que aparece uma outra coisa mais diferente. Que é claridade de um lado aqui, diferente do outro. Às vezes a luz que tá aqui em cima. E aqui, do lado, é uma parede. Aqui, é essa, no caso. Então, se vocês acharem que um lado tá diferente do outro, que não tá na mão, tá em mente. É só a iluminação de vocês que ficam um pouco diferente da minha aqui. Ai, gente. Aqui fica lindo também. Com esse olho e essa boca. Um... 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 Dois que eu compro. Um... Dois que eu compro. Um nunca ensinava vocês a pôr. Agora com um gelinho aqui mais curtinho, eu vou esfumar mais ainda. Gente, aquilo que saiu pra vocês é só pra dar uma leve profundidade aqui no côncavo. Mas não é pra marcar, porque a gente tá com uma sombra aqui no côncavo, entendeu? Hoje eu vou usar duas máscaras de tracilhos, dois remédios. Se eu tô apaixonada, eu acho que pra mim é o casalzinho perfeito. É da VON. Um é o Super Shop da VON. Ele tem esse... tem que sentir uma cor curtinha, um cor curtão, tá vendo? E o outro é o novo, que eu tô até passando na televisão inicial, Magnifique. É totalmente o contrário do Super Shop. Ele tem um pentezinho muito fininho. E o que eu faço? É um pentezinho. Com o Super Shop, eu venho e aplico tudinho pra alongar. Gente, vai demorar um pouquinho, porque... E o meu demora... Desenvolta, né, meu bem? Quanto mais você passar, mais lindo vai ficar. E pá! E pá! Passe mais duas camadas do Super Shop. Passe mais duas camadas do Super Shop. Passe mais duas camadas do Super Shop. Passe mais um pentezinho. Passe mais um pentezinho. Muita gente. Passe mais um pentezinho. Aliado de todos nós. Ai que coisa linda, gente, quando eu comprei esse rino aqui eu falei, ah, estou decepcionada Essa porcaria, que vem com um pentezinho horrível, muito pequeno, não pega nada de cílios Gente, quando eu comecei a usar eu falei, ai, perfeito demais, muito perfeito Gente, hoje eu vou usar um lápis na linha d'água, da linha fácil, com luz Pra dar uma, pra dar um efeito mais olhão versátil Minha irmã tá me chamando Estou fazendo vídeo, estou fazendo vídeo, estou fazendo vídeo Ai gente, é sempre assim, quando eu venho fazer vídeos pra vocês, todo mundo se vem atrapalhar Todo mundo se vem atrapalhar, o telefone que toca, a gente que chama no portal Quando eu tenho um conto, estou fazendo, ninguém me chama aqui Gente, eu volto aqui com aquela pérolazinha Aquela sombradinha Faz só a centradinha aqui, ó Pra unir aqui até o lápis marrom Hoje eu vou fazer diferente Vamos passar lá, esperando o piso embaixo também Já que eu passei um lápis pra abrir, vamos passar embaixo também Pouquinho, tá gente? Também me exagera Agora vamos passar aqui um blush, não sei se quem tem vídeo de blush Gente, é um blush novo da VON, da Omer Bronze Gente, ele é magnífico, olha a altura dele Ele dá aquele efeito bronzeado, sabe? E eu não tenho cintilão, eu tenho ele olhando as mãos, vou usar meu celularzinho pra você aqui pra fazer meu blush E pra mim não aparece muita coisa, não é? Mas pra mim não aparece muita coisa, não é? Porque tem um bochechinho de um pouquinho rosas Com o que eu disse que tem sol, tem face, eu tenho ido pra rua E direto, sabe? O pessoal bochecha rola tudo aqui, tudo Branco demais Tu olha aqui no espelho, parece que eu não tô com nada Mas aí quando eu olho aqui na tela, parece que eu tô com muita coisa, sabe? Eu preciso desesperada aqui Agora, vamos para o batom vermelho Gente, o batom vermelho é o seguinte Eu tenho a mania de falar pra vocês passar mais na boca pra ficar com... Pegando certinho, né? Com o real da embalagem Sabe que assim, na nossa boca já tem o fundo vermelho Então eu acho que sim, não precisa passar base pra batom vermelho, entendeu? Acho que já fica uma coisa muito assim, descarregada Eu não consigo passar um batom assim mais claro Ou que tenha uma cor diferente aí sim Agora, vermelho já é o fundo da nossa boca Então eu acho que não precisa colocar base Vou usar o batom da Avon Ultra Color de Z O nome dele é irresistível Gente, esse batom que me tiram um ar e dois Hum... Um cheiro muito bom Muito bom, muito bom Agora que a cor dele é... É lindo, sabe? É lindo demais Vou usar o meu pincelzinho de boca Gente, o batom vermelho é o seguinte Eu começo a delinear a boca Delinear a boca todinha com o batom Eu faço o batom vermelho é o bronze Que lindo isso! Tem que ficar de uma pessoa com o tamanho de boca igual a minha, que acaba com o vermelho. Mas vamos lá, né? Fiz um louco assim mesmo. Agora, sempre aqui ó, a parte de baixo, eu gosto de começar no meio. Como eu tenho a boca muito grande, eu gosto de começar no meio. E depois arrastando as baterais. Eu estou apaixonada por esse batom. Ele é lindo demais, ele é graças demais. Ele tem que ser muito gostosinho. Vamos lá. 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 Ah, tive uma ideia agora. Vou fazer uma boca, não só mesmo, vou fazer uma boca máxima do amor, uma coisa brilhosa. Já aqui é um brilho labial da Avon, que é brilho labial de volume, é dar volume nos lábios. Ele tem um pouco desse tamanho, né, mas assim, eu mandou meu batom, acho que não vai dar mais volume, não. Ele encorou, gente. Ele não tem corzinho, mas ele está nos enchendo, é muito bom. E vamos dar um brilho nesse batom. Fica uma coisa bem... nessa lâmina. Gente, não precisa necessariamente ter esse aqui, tá? Se vocês tiverem qualquer outro brilho incolor, dá o mesmo efeito. Isso é um exagero de boca, né? Mas eu estou apaixonada por isso, eu gosto. Acho que as pessoas já olham pra mim, quando já conversam comigo, olhando pra minha boca, quando eu passo um batom beijo, então, né? Aí... parece que meu rosto só tem boca. Não tem olho, não tem nada. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Hoje a maquiagem foi... não sei se dizer que básica. Básica no olho sim, mas lembrou como está gerado. Mas espero que vocês tenham gostado. E ainda se arrumando, eu prometo que vocês tenham gostado, tá? Beijinho... e até mais. Tchau!